O prefeito de Novo Hamburgo, Luiz Laurman, e o diretor-geral da Comunza, Mozart Dietrich, receberam a confirmação do governo federal do repasse de mais de 7 milhões ao município essa semana para ampliação do tratamento de esgoto sanitário da bacia do Arroio Luiz Rao. Os recursos são do Orçamento Geral da União e referem-se a um projeto que foi apresentado em novembro de 2012 pela Comunza e Prefeitura para a seleção dos projetos do PAC-2 saneamento. O investimento será destinado para a construção do sistema completo de tratamento de todo o esgoto doméstico que é gerado pelos mais de 3 mil moradores do bairro Roselândia.